Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, como estão, como passaram, olhem, estive a fazer um vídeo para lá na Portugueselise, olha, crédito, cada vez que estou a pegar, para o Portugueselise, e já fiz aqui, já pus aqui o óleozinho de coco, ficou, ficou espetaculhinho, ficou muito bom, muito bom, tenho que tirar o coiso, porque ficou aqui mal, não é, acho que vou tirar já, olhem como fica mesmo, sai mesmo que é uma maravilha, este óleo, tratamento do cabelo, é mesmo bom, deixe-me só, tentar, e não fico outra vez aqui, uma coisa, porque assim eu vou já preparada, fico já preparada para sair. Ai, ai, eu estava a dizer ali, a vocês, que logo, vou fazer, as malas, porque vou sair uns dias, pronto, agora estou, aqui, a vestir-me, para ir, para o trabalho, é, para onde eu vou, para o trabalho, eu resolvi só dizer bom dia a vocês, que é para vocês não dizerem que eu estou sempre muito sumida, muito tempo sumida, mas, sei lá, a gente tem tanto trabalho, então, olha, eu estou com uma blusinha assim, por aqui, não é, e vai estar muito, muito, muito calor, mas eu quero levar esta, então, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bonita, desta, e mais refrescante, para, a gente ir, eu, ir, para esta, rua, calorenta, sei que em Portugal, está muito calor, está uma tristeza enorme, tudo em fogo, não é, mas, aqui, ontem teve, assim, um pouco de chuva, hoje, está mais ou menos a chuva, e, metam like, vejam o vídeo até ao fim, que é para eu saber, se vocês gostam, ou não gostam, tudo disto, tirei os caracóis, estão a ver, o meu cabelo está a ficar, de outra cor, é uma coisa impressionante, estão-me sempre a perguntar, se eu pintei, olha para isto, é do sol, e eu vou fazer, querem ver, vou ver se vocês conseguem ver, eu acho que vou fazer ao contrário, não sei, olhem, eu vou passar a camisola, por aqui, o bro, estão a ver, e vou, estão a ver, puxar, não posso puxar, muito, 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 assim, estão vendo, e agora, esta parte, eu vou, fazer, assim, aqui, um lacinho, e vou passar por dentro do bro, outra vez, e vejam, peraí, que eu puxei demais, aqui atrás, agora sim, vou pôr aqui dentro, assim que aprendo, seguir, vejam, vejam, é só, ficou a etiqueta aqui, já meto para dentro, tá, trago, e, ficou, vai ficar assim, um tope, vejam, como fica atrás, também posso pôr por dentro do bro, aqui, ele depois não caiu, assim, vês como, bem como numa t-shirt, se faz, um tope, bonito, para ir, para qualquer lado, vejam, ficou, muito, 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 eu acho que ficou bom, o que é que vocês acham, não está bom, eu acho que está muito nice, e pronto, estou preparada, vou só pôr uma, uma leg, é um calção, não sei ainda, e vou, para o trabalho, fresquinha, e alegre, e colorida, e pronto, eu agora quero dizer a vocês, que não se esqueçam, dos bons comentários, que é para, eu sei bem se querem mais, este assim, hum, ah, eu adoro, tocar minhas pernas, é o que eu estou a fazer, vocês não ganhem, mas, eu adoro, assim, tocar, nas minhas perninhas, também tenho que fazer, aqui outra coisa, que eu, agora não me apetece dizer, não vou dizer a vocês agora, mas, vamos sentar, como deve ser, que é para o meu despedido, de vocês, está aqui, a minha camisinha, porque eu, estive a fazer o outro, não é, e tinha acabado de me levantar, porque é muito cedo, doem-me as minhas costinhas, today, e pronto, agora sim, vou mandar um grande beijo, para vocês, e vou sair de casa, com este top magnífico, magnífico, por isso, basta uma t-shirtzinha, para a gente, fazer, uma coisa linda, vocês pensam, que já se desmanchou, já se desmanchou, isto é ótimo, querem ver, olha, não desmancha, fica muito bem, esta t-shirtzinha, pode ir para qualquer lado, também dá para fazer com lenço, com bro, este bro é assim, é daqueles que não tem nada, de fazer para o shopping, não tem nada disso, porque eu não gosto, mas se eu quisesse pôr, me ficava mais, vou sair, um grande, grande, grande beijo a vocês, um grande bom dia, quero que façam, passem um bom dia, muito bom dia, e vou-me embora, tá, o relógio ali, só a aparecer, e eu acho que não vai ficar muito bom, sair ou sim, elucidar aqui, vai ver o top 9, e pronto, vou só mandar um beijão, para vocês, no coração, de cada um de vocês, beijo, amos, 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 amos,